Tem mais o que eu falar? Tá bom. Fala seus fulerais de gol contra na área, mais uma vez eu sou o Tavares e hoje nós estamos aqui pra matar a saudade, aquela coisa maluca e é o seguinte, antes de qualquer coisa vocês já vão se inscrever e deixar o like porque o canal da Copa do Nordeste tá voando alto rumo ao meio milhão, 500 mil inscritos então se inscreve nessa bagaça e hoje é o seguinte, hoje nós viemos aqui pra Adelaide Mandinar nós queremos adivinhar quais são os times que vão para a fase de mata-mata que é a fase que mexe com o nosso coração, aquela coisa louca estão faltando ó, uma, duas, três partidinhas pra encerrar a fase de grupo mas a gente já quer adivinhar, a gente já vai falar quem é que vai passar primeiro eu vou dar meus times aqui, vou analisar os times porque eu tô dando esse pitaco depois vem aqui o Pedrão e depois vem o Gabriel e dão o pitaco dele, explicam e tudo mais sem rolar muito, vamos pro pitaco agora então vamos lá, o primeiro pitaco vai aparecer agora, vamos ver se tá sincronizado ah, miada, apareceu Fortaleza, eu acho que Fortaleza vai passar em primeiro no grupo 1 porque o Rogério Senna é o cara mais brabo Fortaleza ainda tem dois jogos em casa, é o time mais organizado, o Romarinho tá jogando muito o Elton Paulista é matador, então eu acho que no final o Fortaleza vai embalar e vai pegar essa primeira colocação do grupo 1, tô sem respirar, porque a Copa do Nordeste é essa paixão paz, vamos pro outro que loucura Bahia, bora Bahia minha porra, Bahia tem o Giba Gol que é um dos artilheiros até agora, esse presente momento da Copa do Nordeste só por isso pra mim já vai passar, já vai furar a fila do Botafogo da Paraíba e vai que vai olha, tá bom, esse negócio tá sincronizado, eu tô gostando disso produção Botafogo da Paraíba é o atual líder do grupo 1 eu acho que vai dar uma caidinha, mas como tá na liderança, tem aquela gordurinha, vai passar também, não tem jeito agora deu uma demorada, né, vocês sentiram que deu uma demorada, mas tudo bem, tudo bem o menino tá aprendendo a mexer no computador hoje CRB, CRB vai furar a fila, vai ultrapassar o esporte tem o confronto direto aí pela vaga, eu não sei com quem é o CRB vai pegar três pedrada Náutico, Confiança, que é o líder geral e o Ceará mas eu tô achando que tá com gostinho, com presa, tô Rafael Longuini é o craque do campeonato e quando o craque do campeonato está inspirado, coisas loucas podem acontecer eu acho, não vou bater na tela, eu acho que o meu CRB vai pegar essa vaguinha do esporte vamos pro grupo 2, vamos pro grupo 2 Confiança, a Desportiva Confiança Confiança está voando, está com 13 pontos nessa atual rodada líder isolado, uma coisa louca, uma coisa maluca tem os cronfons, cronfons eu ia falar tem os confrontos difíceis, mas vai passar, vai passar em primeiro, vai passar com folga com o Artuene jogando muito, com o Mikael jogando muito o Ítalo comendo a bola, o time do Confiança tá encaixado é a surpresa da Copa Nordeste, vai passar em primeiro, não tem jeito vamos pro outro, segundo, vitória, vitória como o nome já diz, está em segundo lugar o nome não diz isso, mas eu estou dizendo, esse time vai vencer as três últimas rodadas esse time vai se classificar para a fase de mata-mata vamos pro próximo, por favor Santa Cruz, meu santinha o meu santinha está em quinto com o mesmo número de pontos do Imperatriz mas, eu acho que o Santa Cruz vai passar eu estou sentindo isso no meu coração meu coração está dizendo que o Santa vai passar aqui não tem explicação técnica o Santa Cruz vai passar em terceiro e o meu quarto é ele mesmo, Náutico o outro pernambucano que vai se classificar ali com o Jorge Henrique com o time na base da emoção o Náutico inclusive está sendo o melhor pernambucano nesse começo de ano está mostrando mais futebol infelizmente o spoiler vai ficar de fora Pernambuco muito bem representado esses foram meus palpites agora vamos ver o do Pedrão e do Gabriel o meu primeiro palpite é o Botafogo da Paraíba porque por mais que o Botafogo da Paraíba esteja em primeiro do seu grupo o Fortaleza está logo abaixo ali com um pontinho a menos o Botafogo tem 9 o Fortaleza tem 8 apesar de uma campanha de invejar não tem tanto ponto de folga quanto confiança tem mas eu acredito que ele não vai sair da zona dos 4 classificados então o Botafogo é o meu primeiro o meu próximo time é o Esporte sim, o Esporte vai ter alguns confrontos difíceis aí na rodada aqui nas rodadas a seguir até a 8ª mas eu acredito sim que o meu leão vai chegar na próxima fase o meu terceiro time é o Fortaleza que ali já está ali em 2º lugar do grupo mas o que que faz assim mas o que que faz o Fortaleza estar ali quase garantido tem 3 jogos tranquilos 2 em casa e 1 fora né o único jogo fora ele vai jogar contra o Náutico mas acredito que o Fortaleza vai tirar essa de letra ainda mais jogando em casa o próximo time que eu acho que vai classificar é o CRB o CRB vai roubar eu ainda vou cravar essa hein ainda vou cravar essa o CRB vai roubar a vaga do Bahia apesar de ter 2 jogos difíceis vai jogar aí contra o Náutico e contra o Ceará em casa tá então acredito que a torcida do CRB vai dar aquela empolgada no próximo grupo o Soberano Confiança é o primeiro time que eu acho que vai passar e de 5 jogos que jogou ganhou 4 né então os caras estão realmente muito bem estão com 13 pontos na liderança apesar de que eles vão pegar 3 confrontos muito difíceis como o Esporte CRB e Bahia todos eles brigando para se classificar acredito que o Confiança não vai ter muita dificuldade em ganhar pelo menos um desses 3 jogos e se classificar para a próxima fase o Vitória é o próximo time que eu acho que vai classificar porque dos últimos 3 jogos que jogou ele ganhou 2 e empatou 1 então isso mostra uma sequência bem consistente ali do Vitória um dos próximos 3 jogos que ele vai jogar vai ser contra o River do Piauí então essa vitória contra o River provavelmente já garante o Vitória na próxima fase e o River é um dos times com o menor aproveitamento aí do grupo então acredito que ele vai conseguir essa vitória aí o próximo time que eu acho que vai passar é o Santa Cruz que apesar de pegar alguns jogos difíceis contra a River contra o Botafogo da Paraíba por exemplo ele está em um grupo muito embolado e esse grupo embolado pode acabar garantindo ali com uma vitória um tropeço de algum outro time que está na frente também brigando pela vara então acredito que o Santinha vai passar para a próxima fase e o último time que eu acho que vai passar é o Náutico que apesar de pegar alguns confrontos difíceis contra o Fortaleza CRB, Bahia eu acho que os caras tão grandes da subida para a CRB estão com moral lá em cima tem jogado bem a Copa do Nordeste então a chance deles passarem para a próxima fase é enorme então Gabriel agora é com você seus palpites por favor venha cá para o confessionário gente continuar mitando vão ver Clayson jogando muita bola e todo o resto do time pode botar o próximo o atual campeão Fortaleza só isso o atual campeão Fortaleza tem que ficar em segundo vai perder só para o Bahia na colocação vai ficar em segundo bem está bem preparado para a próxima fase tendo um Rogério Ciena comandando para um bicampeonato um time forte um time que mandou bem ano passado eu acho que vai continuar muito bem esse ano em terceiro lugar eu botei o ABC sabe por que eu botei o ABC? o ABC vem de duas goleadas no campeonato Potiguar meteu um 8x0 na última rodada e meteu também um 6x0 então o ABC está com um time com bastante confiança eu acho que daqui para frente o ABC vai conseguir se classificar e vai ser uma uma das surpresas para a próxima fase do Nordestão e por último eu botei o Botafogo da Paraíba eu botei o Botafogo da Paraíba aqui porque eu acho que o time está em primeiro lugar ficar em quinto vai ficar meio esquisito mas eu não estou com tanta confiança assim no Botafogo da Paraíba não tá eu admito que não é um time que está me enchendo os olhos por mais que eu tenha vencido partidas bastante importantes contra times muito fortes eu acredito que o Botafogo vai ficar ali em quarto lugar no grupo partindo para o grupo 2 o primeiro colocado é óbvio que é ele confiança foi unânime aqui tenho que concordar diretamente lá de Aracaju lá da cidade do Joãozão esse menino lindo maravilhoso acho que o confiança continua muito bem está indo para cima dos adversários também com bastante confiança piadinha bem bosta mas é um time que vai manter ali em cima bota o próximo produção obrigado porque é Vitória é o Vitória é um time calejado o maior campeão da Copa do Nordeste um dos motivos de eu ter botado o Bahia também foi por conta disso eles estão com vontade de vencer para poder chegar junto do Vitória poder empatar com o Vitória no número de títulos então o maior campeão tem que estar classificado o terceiro é ele mesmo o Náutico o time que tem muitos medalhões é um time calejado por mais que Kiesem não tenha jogado muito o campeonato por mais que Jorge Henrique já não tenha mais pouca idade tem o Matheus Carvalho e outros jogadores que tem bastante rodagem e numa fase do campeonato como essa os jogadores medalhões prevalecem e o último é ele o Ceará que é outro time muito bom Vinícius que para mim come muito a bola eu gosto muito do futebol do Vinícius tem o Fernando Pras também no gol entra no mesmo mérito dos medalhões então eu acho que o Ceará fecha aí os grupos tá boa aqui ó podem chegar a print isso aqui é o final tá todo mundo me olhando aqui querendo me xingar me quebrar mas a verdade é que eles sabem que eu já acertei vamos fazer o seguinte tô botando uma votação aqui em cima votem em quem vocês acharam que mais chegou perto ou se ninguém chegou perto tá bom comenta aqui embaixo quem é que ficou mais próximo da real certificação e pode botar lá Gabrielzão me olhou a parada toda alguém mais quer falar? não viu? ninguém quer falar porque eles já sabem quem é um grande campeão então é isso gente fiquem ligados porque depois que acabar a fase de grupo nós vamos ver quem que chegou mais perto e depois faremos esse mesmo vídeo pro mata-mata tá bom? então fiquem ligados aí no canal gol contra segunda, quarta e sexta aqui no canal da Copa do Nordeste e vamos que vamos pra cima é nós tamo junto e vamos lá e vamos lá e vamos lá Obrigado.